Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também ajuda aqui o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar eu já quero mostrar aí na tela para vocês o clube de fevereiro, né, que hoje foi oficialmente anunciado pela Epic. A gente pode ver ali então os itens aí exclusivos do clube. Tem a skin que se chama Silvia e também o mascote dela, né, que é a mochila no caso, que se chama Bafinho, que eu achei muito legal, né, tem ali também picareia, tem envelopamento, né, V-Bucks, como de costume. Então se você é assinante recorrente do clube, né, se você está afim de assinar, você gostou dos itens, né, aproveita e esses aí estão bem legais. Eles vão chegar oficialmente, né, só no dia 31, que é o último dia aqui do mês. Inclusive, né, muita gente já está comentando que a Silvia, né, enfim, né, os itens aqui de fevereiro podem ser um dos melhores do clube até hoje no jogo, né. Muita gente falando que está no top 3, até no top 1 ali, né, o melhor de muita gente. Comenta se você concorda com isso ou não. Talvez não seja o melhor, tá ligado? Porque o clube, a gente sabe que Epic Games, né, deu uma vacilada alguns meses ali, né, realmente teve algumas skins não muito legais. Mas, por outro lado, né, lá no início, por exemplo, tem algumas skins bem daoras, que muita gente talvez já tenha esquecido, né, mas enfim, acho que essa aí também ficou bem legal, né, comenta o que você achou da Silvia também. E, manos, outra parada que eu quero mostrar aqui é esse post publicado no Reddit que tem relação com os itens lançados no jogo, aí a ver, né, com a história do game. Olhem só que bacana, lá em cima, né, na canta superior esquerdo, a gente pode ver os itens com relação à ordem imaginária. Do lado ali tem os itens do set, não tem muitos, né, mas acho que ele se esqueceu, se eu não me engano, tinha uma SMG do set, né, me corrija se eu estiver errado. Na maior parte ali é veículos, como a gente pode ver, né, helicóptero, ônibus de batalha e o tanque. Os itens também com relação à última realidade, certo? Que foi ali a última temporada, basicamente, lá do capítulo 2, né, e também do capítulo passado. E agora, né, temos aí os itens com relação, né, ao eterno e tudo mais, que é a nova história, né, começando aqui no capítulo 4, eu vou dizer assim, que já temos o rifle, o falcão, né, que chegou recentemente, o escudo e também o martelo de onda de choque. Comenta aí, manos, quais desses itens você mais curtiu. Pra ser sincero, eu gosto bastante dos itens ali da última realidade, porque geralmente ali são os mais diferenciados, né, os itens que, tipo, tem uma função completamente diferente, uma gameplay, né, bacana. Tipo, a gente pode ver os rifles ali que tem uma mecânica diferente, não é só um rifle que atira, vou dizer assim. Tipo, aquele de cromo, né, você podia aprimorar a arma, né, conforme você ia dando dano. Tem também aquele rifle lá do cubiverso, que você tinha munição infinita. Enfim, né, tem a nave, tem também a foice, né, tem aquele cubinho lá. Eu gostei bastante dos itens da última realidade, né, acho eles diferentes, né, mas enfim, comenta aí qual desses quatro, assim, dessas quatro partes aí da história do jogo, né, você mais curtiu em relação a itens. Claro, né, que agora estamos apenas no início aqui do capítulo 4, tenho certeza que muito mais itens vão chegar, né, com essa temática. E eu já tô gostando desses itens que até o momento chegaram, né, o falcão, o escudo ali, o martelo, são itens bem diferentes, até o rifle, se a gente parar pra pensar, é uma mecânica diferenciada também, tô gostando, né, por enquanto, mas pode comentar aí embaixo a sua opinião também. E já aproveitando aqui o assunto de item, foi confirmado já, né, que na próxima semana vai ter atualização. Quer dizer, não foi confirmado pela Epic, mas já foi confirmado pelos leakers, certo? Que terça-feira que vem, dia 31, vai ter outra atualização massiva e muito provavelmente vai ser lançado um novo item e os leakers, né, já estão falando do lança-chamas. O item já foi vazado, né, a gameplay dele eu já mostrei aqui pra vocês. Não é bem um lança-chamas, né, mas a galera que tá chamando assim, é mais um lançador ali de jarro de vagalume, né, que faz fogo, então pode se chamar de lança-chamas também, né, vocês podem ver a gameplay ali vazada, que vai ter dois jeitos, né, de você usar o item, né, dois modos de atirar, vou dizer assim. Enfim, né, fique ligado, vai ser um item bem bacana também chegando pelo jeito aí já na próxima semana. E agora, manos, eu quero falar a respeito um pouco do mapa, né, eu já comentei aqui nos últimos dias que o Mostardão mudou o seu local do Twitter, né, o banner para um lugar congelado, certo? E antes disso, né, ele tinha colocado The Blue Ocean, que provavelmente tinha relação, né, com o The Kid de Laroid, a galera já descobriu isso, mas agora lugar congelado, o pessoal não entrou ainda, né, meio que numa teoria concreta do que pode significar. Muita gente tá apostando também que tem relação com o The Kid de Laroid, ou seja, né, tudo tem relação, né, com o concerto que vai acontecer agora, né, na sexta-feira, amanhã, para ser mais exato, né, tipo, vai começar amanhã no caso. Mas, enfim, né, muita gente também tá apostando que pode ter relação com o mapa do jogo, alguma parada, né, que tem relação ali com neve, né, lugar congelado chegando. E a galera, né, começou a falar um pouco ali, né, surgiram algumas teorias do Rei do Gelo. E eu acho interessante falar aqui, manos, porque o Rei do Gelo, ele apareceu no HQ da Marvel, né, que foi lançado no ano passado, numa das páginas lá, né, e tudo mais, meio que o Jonas se encontrou com ele. Claro, né, que não foi, assim, uma aparição muito importante, mas ele apareceu, né, nas HQs. Tanto é que na época já tinham surgido teorias que ele poderia voltar na história do jogo, de alguma forma, né, o Pico Polar, que era o local dele, poderia voltar também, não aconteceu. Mas agora, né, surgiu de novo essa teoria por conta desse lugar, né, que o Mostardão colocou no seu Twitter. Será mesmo, né, que o Rei do Gelo tenha alguma ligação, né, com o lugar congelado que o Mostardão falou ali? Pode ser que não tenha nada a ver, né, afinal, já teve muitos lugares com relação a neve chegando aí no Fortnite. Se, de fato, né, tiver relação com o mapa, pode ser qualquer outro lugar. Pode ser não ser nada também, né, como eu falei, pode ter ligação ali com o show do The Kid's Laroid. Mas, enfim, né, vamos ficar de olho. O Rei do Gelo é um personagem que muita gente gostava. Acho que não só o personagem, mas o Pico Polar em si, né, que era o lugar dele e tudo mais, é um lugar, né, que muita gente pede a volta. E uma parada que pode também, né, ter relação com isso, que o pessoal tava falando, que acrescenta ainda mais na teoria, é a questão que a gente tem agora, né, um castelo, aí que é do Eterno, né, no mapa. Todo mapa, na verdade, tem esse tema aí do Eterno. E o Rei do Gelo tinha, né, meio que o castelo dele. Então, será que, tipo, o Epic Games tá colocando de volta justamente por conta do tema aí da temporada, castelo e tudo mais? É lógico, né, que até o momento são apenas especulações, mas, enfim, né, queria comentar aqui com vocês. Pode comentar aí embaixo, né, se você acredita nisso ou se você acha que não tem nada a ver. E pra finalizar, mano, eu quero falar algumas correções de bugs, certo? Alguns bugs no geral, na verdade, que o Epic Games já tá avisando nas redes sociais. Olhem só o que eles falam aqui. Estamos cientes que os jogadores que ganharam o estandarte LaRoy por participarem do campeonato daqui de LaRoy receberam a recompensa, mas não conseguem vê-la no vestiário. O problema será resolvido na atualização 23.30, certo? Então, se você tá sofrendo com isso, próxima semana vai ter atualização, já vai ser corrigido. E outra parada que eles comentam aqui também é sobre a entrada de grupo. Estamos cientes que as configurações de convite para a entrada no grupo não estão sendo salvas corretamente após serem alteradas e fechar o Fortnite. Como solução alternativa, reabilite a configuração de convite para a entrada no grupo ao reiniciar o jogo, certo? Então tá aí, né, mais uma solução pra você do seu problema, né? Não foi corrigido ainda 100%, mas eu acho também que vai ser corrigido na próxima atualização. Então, terça-feira, né, será solucionado provavelmente também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. Fique ligado então, né, que já foi anunciado os itens do clube de fevereiro. Muita gente gostou, a galera ficou bem hypada. Gostou muito das skins, da skin no caso, né, da mochila dela, que é o mascote, dos itens no geral. Então, se você conhece alguém que gosta muito do clube, dá esse aviso aí, né, que agora os itens estão bem legais mesmo. Se você tá afim de pegar, claro, dia 31 já estarão disponíveis aí no jogo. E não esqueça também de mandar pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do game. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!